O primeiro gol só saiu faltando 17 segundos para o intervalo. Ian partiu rápido em um contra-ataque e marcou 1 a 0 para o Galo, placar da primeira etapa. Na segunda, o Campo Mourão chegou ao empate, faltando pouco mais de dois minutos para o final com Tom. A 49 segundos do apito final, o goleiro Abner chutou de longe e conseguiu virar o jogo. Em um final de partida emocionante, Douglas Jesus ainda ampliou para a equipe duoviziense. Final, o Galo de dois vizinhos 3, Campo Mourão 1. Com o resultado, o time sudoestino está em quarto colocado no grupo A. O próximo jogo será no próximo dia 29 em casa contra o Chopinzinho pelo Paranaense.